Dá imagem pra mim do helicóptero, movimentação, a notícia não para aqui no Cidade Alerta, imagens de helicóptero, zona leste da cidade de Londrina, olha só. Movimentação do helicóptero da polícia vai acompanhando junto com o Buganza. Zona leste da cidade aí começa a pipocar de mensagem, Buganza, o que que tá acontecendo? O helicóptero tá sobrevoando aqui a zona leste e a gente tá apavorado. Eu não sei se tem bandido correndo, se é perseguição policial, as mensagens começam a chegar no Cidade Alerta e aqui é claro, você fica sabendo de tudo. Esse caso aí é um bandido que levou um carro, um HB20, pertinho ali do Anália Franco, bairro ali do Brasília, sabe Jardim Brasília? Mais uma vez a bandidagem agindo por ali, ele tava armado, ele chega com uma calça preta, uma camiseta cinza, estampada ali, meio florida, e aí faz esse assalto. Na sequência ele vai aí pra essa região leste da cidade, abandona o veículo, ele abandona o carro pra quê? Pra tentar deixar o carro esfriar, né? É isso que os bandidos fazem, bem perto ali, um pouquinho mais próximo da Avenida São João, entra São João e ali o Pioneiros, ele abandona o carro ali e sai correndo e a polícia consegue, com o trabalho das viaturas e também do helicóptero, mais uma vez recuperar o carro e devolver pras vítimas. Tem informação do criminoso? 190 ou 181, denúncia anônima, e mais um belo trabalho da polícia conseguindo recuperar um carro. Como esses helicópteros fazem diferença, né? Porque a polícia vai ali na parte de cima, tendo uma visão melhor, né? Ajudando as viaturas, conseguindo fechar o cerco, e é mais uma vez a polícia conseguindo recuperar, então, um carro roubado aqui na nossa cidade. Agora, 18h52. 18h52.